Oi Mira, tudo bem? Hoje eu vou ensinar a você como fazer slime. Para você fazer slime, você vai precisar de 110 ml de cola branca, 2 colheres de sopa de creme hidratante ou creme capilar, 100 ml de água boricada, 1.5 colher de café de bicarbonato de sódio, 3 colheres de espuma para beber, opcionais, glitter ou corante, para misturar uma tigela e uma espátula. Para fazer o nosso slime, a gente vai precisar de despejar um pouquinho de cola na tigela. Aí a gente vai terminar de despejar a cola. O próximo ingrediente é 2 colheres de sopa de creme. Aí você vai dar uma mexidinha. O próximo ingrediente é espuma de barbear. Você vai colocar 3 colheres de sopa. E vai misturar. Tem que misturar bem até ficar mais grossinho assim. A gente vai pegar a água boricada. E meia colherzinha de café de bicarbonato de sódio. Aí a gente vai colocar dentro da água boricada. Vamos misturar. Mexer. Para ele dar uma dissolvidinha. Aí assim já está bom. Aí a gente vai adicionando aos poucos essa misturinha no slime. Naquela misturinha que a gente tinha feito de cola e creme. E espuma de barbear. Vai adicionando aos poucos. Não pode adicionar de muito senão vai ficar duro. Aí quando ele chegar nessa textura assim. Você pode começar a mexer com a mão. Aí a gente vai adicionar um pouquinho mais. De água boricada com bicarbonato de sódio. Agora opcional a gente vai adicionar corante e glitter. O corante pode deixar o slime um pouquinho mais mole. Mas aí você adiciona um pouquinho mais de água boricada. Agora nós vamos adicionar o glitter. Se quiser você colocar mais um pouquinho de glitter. Ou então variar nas cores do glitter. Também fica bem legal. Colocar lá um tejolo. Essas coisas. Se você brinca com a mão suja. Essas coisas podem dar fungos. E a durabilidade é mais ou menos de 3 a 4 meses. E o slime está pronto.